O sinal, aí a entrada fica nessa ruazinha aqui, onde tem essa casa bem antiga e aqui não entra carro. Você pode deixar o carro aqui, no acostamento, de frente para a ruazinha ou próximo à igreja. Ou você deixa aqui o carro na rua da igreja, como eu fiz. E essa é a rua que você tem que entrar para ter acesso à subida da Pedra do Cruzeiro. Vamos ver se essa subida é no grau fácil, médio ou difícil. E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viagens da Rê. O vídeo de hoje vai ser subir a Pedra do Cruzeiro, em Quixadá. Eu acho que é difícil, né? Mas vamos ver. O vídeo de hoje vai ser subir a Pedra do Cruzeiro. A Pedra do Cruzeiro. E aí 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 Eu achei muito ícone, não tem segurança, não tem nada para apoiar. E aqui é um lugar que eu não recomendo vir ter na noite. Tem fofes, mas a iluminação eu acho que não pareia muito. Tem alguns que não tem lâmpadas. Então é um lugar que eu recomendo vir ter na manhã mesmo para aproveitar a luz do dia. Uma bela vista dessa luz. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, compartilhe com os seus amigos, comenta, se inscreva, ative o sininho e até a próxima noite.